Música É quando pôs saudade Deus em campos despedida Dei com nós a flor punida Que lembro que uma vez A conheci no campo Muito longe ou uma tarde Hoje só ficou saudade Desse amor que se disse Assim nasceu um nosso querer Com ilusão e muita fé Mas eu não sei Por que essa flor deixou-me dor e solidão Ela se foi como outro amor Assim me fez suprirender O que é querer, o que é sofrer Porque me dei meu coração E o tempo foi passando E as campinas desejando A saudade só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do tempo já passando Despedida Essa lembrança palpita A minha triste canção Assim nasceu um nosso nosso amor Com ilusão e muita fé Com ilusão e muita fé Mas eu não sei Por que essa flor O que é tão bom? Tchau.